Amigos da TV Guarani, a nossa equipe de reportagens está aqui na Prefeitura Municipal do município de Chorozinho. Aqui ao meu lado, o Michael Albano, ele que é controlador geral do município de Chorozinho. E até mesmo a nossa vinda até a Prefeitura é justamente ter tão contato com o então prefeito, o doutor Júnior, ele que encontra-se em outras atividades, até mesmo, né, atrás de recursos para o município de Chorozinho, atrás de benfeitorias para o município de Chorozinho. Mas aqui ao meu lado, o controlador geral, o Michael Albano, ele que relata para a gente o balanço, né, desses 17 primeiros dias da gestão do doutor Júnior. Michael, bom dia. Pronto, bom dia a todos aí da TV Guarani, né. Estamos há 17 dias sob o posto da Prefeitura, né, e a cada dia que se passa, nós estamos em um novo desafio, apesar de todo o planejamento da equipe, apesar de todo o planejamento do próprio doutor Júnior, prefeito, nos deparamos com uma condição assim, com a palavra que eu posso utilizar, precária, né. E a gente já sabia que a situação seria essa, mas a cada dia aparecem novas cobranças da gestão anterior, a cada dia descobrimos, né, uma falta de estrutura ainda maior do que se via nos próprios documentos, em relação a obras, em relação a materiais, né, que alguns se perderam, inclusive eu mesmo já lavrei dois BOs aqui na Prefeitura, na delegacia, né, em relação a alguns objetos que se sumiram, que se perderam, que a gente não sabe ainda o fim deles, né. Então, assim, esses primeiros 17 dias nós estamos realmente trabalhando incansavelmente, tá bom? A equipe do doutor Júnior, toda a equipe secretariado, toda a equipe da Prefeitura está trabalhando incansavelmente para poder, né, estabilizar, ter as rédeas do município, para que o município, a partir desse momento de organização, possa começar a crescer, né. Nesse momento aqui mesmo na Prefeitura, no Paço Municipal, nós estamos tendo aqui no gabinete do prefeito uma reunião, né, com o secretário de desenvolvimento econômico, com empresários, que há muito tempo demonstraram o desejo de instalar empresas em Chorozinho, mas que não se sentiam abraçados ou apoiados pelas administrações anteriores. Então, assim, passou esse momento de organização, de se encontrar, de se estabilizar na cidade, colocar poço profundo para funcionar, que eram 19 quebrados, 19, tá certo? Colocar o poço profundo, a própria questão da saúde, que estávamos aí há mais ou menos dois meses sem médicos, sem médicos no hospital, tá certo? Colocamos a saúde para funcionar, os postos de saúde para funcionar, os postos estão sendo consertados. Quando passar esse primeiro momento, que o doutor Júnior organizar a cidade, a gente vai começar a galgar crescimento. Através de quê? Através de indústria, através de oportunidades, né, que o município está aí junto, né, o próprio doutor Júnior agora está lá no Denox, né, para poder já articular melhorias de infraestrutura e também de empresa, de indústria para a nossa cidade. Então, assim, são 17 dias de trabalho incansável, são 17 dias onde não existe noite, não existe dia, toda hora se trabalhando e para poder, né, como eu falei, colocar a ordem na casa para que Chorozinho possa crescer. Até porque não se pode mais ter esse diálogo de que, ah, vamos organizar a casa primeiro e vai demorar um ano, dois anos, não existe isso. Até porque nós somos uma potência. Chorozinho hoje, localizada a 60 quilômetros de Fortaleza, né, não pode se dar mais o luxo de ter administrações que façam com que Chorozinho pare, né, que faça que Chorozinho não progrida. Nós já perdemos tempo demais, são 29 anos aí, então nós temos agora que crescer, né, e o slogan da Prefeitura, né, muito bem escolhido pelo grupo, que é Prefeitura Municipal de Chorozinho cuidando da nossa gente, né. Então, é focado nisso, na humanização do trabalho, focado nisso, em acreditar nesse espírito que eu estou dizendo a você, que vai dar certo, é que a Prefeitura Municipal de Chorozinho, né, na pessoa do prefeito Doutor Júnior, vem se dedicando incansavelmente nesses primeiros 17 dias e assim se manterá até o último dia de mandato, no dia 31 de dezembro de 2020. Controlador, eu te pergunto, é, dentro dos erros, os erros grotescos, podemos afirmar assim, as aberrações que foram encontradas, né, na administração passada, tem algum destaque, você, assim, essa aqui não dá pra aceitar, mas que infelizmente estaria acontecendo no município de Chorozinho? Eu seria injusto de destacar uma só, uma só malfeitoria, ou uma só coisa que estava errada, porque foram várias. Então, se eu te disser assim, que o ar-condicionado da sala de emergência do hospital estava três meses parado, e nós, em 30 minutos, resolvemos o problema, gastando 24 reais, certo? Então, é isso mesmo. Três meses parado, em 30 minutos, com 24 reais, nós resolvemos o problema. Questão de fiação, coisa simples que foi feita. Se eu te disser isso, eu estou apontando assim, pra chamar a atenção, mas aí vem os postos quebrados, vem a falta de estrutura das escolas, que não se justifica, porque se defendia uma bandeira muito grande de uma educação nota 10 e não era, né, tudo era fachada. Então, assim, vários problemas nós poderíamos apontar, mas o momento não é esse. O momento é de resolver, o momento é de colocar a mão na massa, fazer acontecer, pra que a gente logo, logo esqueça esse passado do hospital sem médico, dos 19 postos quebrados que recebemos, e possamos o quê? Crescer. É isso que nós almejamos, é pra isso que nós estamos trabalhando incansavelmente, pra que esse passado fique no passado e daqui pra frente, Chorozinho tenha uma nova cara. A questão do ano letivo aí, já, as matrículas, como é que está esse andamento aí da questão do ensino de Chorozinho? Pronto. A questão do ensino de Chorozinho está sendo feito todo um estudo, na realidade já foi feito esse estudo, está se organizando a secretaria dentro de um padrão educacional das novas tendências, né, a própria secretária agora, semana passada, esteve em Brasília também, né, pra todo esse contexto educacional, pra que podemos, pra que nós possamos, né, viabilizar uma educação, como eu falei, não focada só nos números, que os números são interessantes, mas focada também na humanização, do trabalho, né, da parceria, inclusive, a questão também do próprio sindicato, a PEOC, né, que o doutor Júnior, em campanha, e agora mesmo, depois de eleito, já falou que quer a parceria, quer conversar, né, pra facilitar, pra poder humanizar esse trabalho, para que possamos atingir grandes, né, números, grandes objetivos. Então, assim, o ano letivo aí começa agora em fevereiro, tá bom? Tá sendo feito todo o levantamento dessa parte estrutural de escola, não se resolve do dia pra noite, não é uma varinha de condão que a gente chega e resolveu tudo, até porque, como eu falei, problemas estruturais enormes e, assim, até sem explicação, porque a escola recebe um dinheiro em caixa próprio, PDDE, PDE, vários programas, a secretaria também tinha dinheiro pra fazer esses problemas, e o que a gente vê hoje é situações precárias nas próprias escolas grandes, como o próprio Paranemias, que é a escola aqui do centro, que vocês quiserem até fazer uma visita lá, vocês vão ver as condições que nós recebemos essas escolas. Então, assim, tá sendo resolvido, tá sendo trabalhado, volta a falar na palavra incansavelmente, porque é isso que retrata essa palavra, incansavelmente retrata bem esses nossos 17 primeiros dias. 17 dias, 17 noites, né? Isso, e 12 dias úteis, né? Então, estamos aí na luta, então vamos conseguir, em fevereiro as aulas já retornam, né? Acreditamos muito no potencial dos nossos professores, e que a gestão vai dar todo o apoio necessário para que transcorra tudo, tudo bem. Maicon, eu queria, em outra oportunidade, também ter um contato com o doutor Júnior, ele que é o prefeito, é o mandatário maior do município de Chorazinho, e com certeza, relatando todas as dificuldades que não são pequenas, são enormes, mas com certeza, né, a TV Guarani, se comprometer aqui para fazer essa divulgação ampla naquilo que for preciso. Pronto, é também desejo do próprio doutor Júnior poder dar publicidade, né, a todos os atos da prefeitura municipal. Até porque é interessante que as pessoas de Chorazinho, região, saibam como nós recebemos essa prefeitura, tendo em vista a confiança que nós temos no trabalho que será desenvolvido. Então, assim... Vamos fazer o antes e o depois? Vamos fazer o antes e o depois, sim. O doutor Júnior, né, toda a sua equipe, tem o dever de mostrar como recebemos, mas como eu estou dizendo para o senhor, dizendo aqui para todo mundo que está assistindo, mas com a responsabilidade e a confiança de que nós vamos chegar aos nossos resultados, de que nós vamos atingir. Somos todos filhos da terra, né, somos daqui, então acreditamos no potencial do município e principalmente acreditamos no potencial da gestão. Temos a confiança do povo e essa confiança nos motiva a poder trabalhar ainda mais para que os resultados sejam alcançados e cuidando da nossa gente, nós vamos ter uma qualidade de vida melhor para todos. Boa sorte. Obrigado. Conte comigo, se eu estarei sempre aqui qualquer esclarecimento. Tá aí, Michael Albano, ele que é controlador geral do município de Chorazinho. Foram essas as informações. Eu volto com você, meu cara Alex Montenegro.